Depois da falência da FTX, a pressão para regular o setor de cripto vai aumentar? Entenda, agora no cashless. A novidade desse caso é justamente essa, né? Ele gerou não só uma resposta dos reguladores, ele está gerando alguma resposta do mercado também de que, olha, precisamos resolver esse tipo de situação que ela não pode ficar acontecendo uma vez a cada três meses, menos até, né, às vezes. Então, assim, do ponto de vista da regulação, no caso específico da FTX, já está tendo consequências, né? Assim, já está tendo movimentações, pelo menos. Então, os reguladores financeiros estão rondando a FTX, ela entrou com o pedido de recuperação judicial, né, no dia 11 de novembro, e os reguladores americanos, eles estão investigando tanto a empresa quanto o CEO, né, o Sam Bankman, o Freed, não sei como o nome dele, por violar as regras de mercado. Então, assim, as autoridades das Bahamas, que é onde a empresa está oficialmente registrada, também estão investigando tanto a empresa quanto o CEO, e já tiveram algumas manifestações mais amplas, né, no cenário do mercado, que é assim, ah, o presidente do comitê bancário do Senado nos Estados Unidos pedindo a investigação, pedindo que os órgãos de vigilância federais investiguem, né, o caso da FTX. A Elizabeth Warren, né, que é uma democrata, enfim, de peso lá, pediu uma aplicação mais agressiva das regras de regras para a indústria de cripto. É difícil saber como vai avançar, porque a política americana está naquela dificuldade específica que eles têm, acabou de ter eleição de mid-term e tal, mas eles já estão se pronunciando numa linha de cobrar mais de 10. Então, assim, de grupos de setor bancário pedindo, por exemplo, que as autoridades dos Estados Unidos proíbam que empresas de cripto tenham acesso a contas no Fed, porque querem evitar justamente esse contágio ao sistema tradicional. Então, assim, os Estados Unidos passaram muito tempo sendo coadjuvantes na discussão de regulação de cripto, né, apesar do tamanho do mercado deles. Mas desde a Terra Luna e agora, mais forte ainda, eles estão se movimentando. Mas o que chamou a atenção desse caso, de diferente do que tinha acontecido na Terra Luna, foi justamente a reação do mercado. Estão demandando a própria regulação, parece que estão descobrindo a figura do Banco Central, né, É engraçado quando eles fazem algumas sugestões que você fica assim, então, no caso, isso é, né, o Banco Central. É, mas eles estão, de fato, então, por exemplo, isso que você falou de transparência, as corretoras, elas estão nessa tentativa de correr pra garantir que os clientes, aos clientes que os fundos estão seguros, eles estão falando em publicar, né, provas de que eles possuem reservas suficientes pra cobrir suas responsabilidades. Então, eles estão falando de divulgar. Eu falo assim, ah, então, exatamente como seria se um regulador te fizesse ter uma regulação periódica de informação. Eles estão tentando fazer esse esforço de transparência, de governança. Então, a Binance tem puxado muito forte isso. A confusão meio que começou, meio que envolveu, de alguma forma, a Binance. Mas eles estão... Se colocaram à frente, enquanto a maior das corretoras, imagino, pra puxar essa ideia de publicar relatórios que provem a quantidade de reservas. Eles estão falando também em criar um fundo pra poder... Um fundo de recuperação pro setor. Porque, na verdade, o que o CEO da Binance fala é que tem... Assim, FTX teve o problema dela e ela teria práticas e condutas inadequadas. Mas existe... Mas no contágio, ela poderia levar empresas e corretoras saudáveis e que não tem esse tipo de prática por causa de uma crise de liquidez. Então, eles estão falando em criar um fundo do setor pra poder ajudar nessa situação. E aí, teve a reunião do G20. Isso foi assunto na reunião do G20. O próprio CEO da Binance foi e criticou, né? Ele falou que os líderes globais precisam... E aí, né? O quote dele... Estabelecer padrões fortes em mercados digitais voláteis. Então, ele falou que não é pra proteger player ruim. Então, pra isso, precisa aumentar a transparência. Precisa trabalhar com regulação. Tem que ter uma colaboração entre mercado e regulador. Então, essa lógica que você falou, pelo menos a maior das corretoras está tentando puxar nessa direção pra resolver uma crise de confiança. Ele vai conseguir? Aí, a gente já não sabe. Tem que continuar acompanhando cashless. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.